Fala galera de São Paulo, Sorocaba e Grande ABC A gente tem um show muito bacana pra mostrar pra vocês Vai ter comentando histórias, vai ter fazendo amizade, vai ter stand-up Um monte de coisa incrível só pra vocês Então já garante o ingresso em emperarrede.com.br E vença-se a gente ao vivo, hein? Vem aí! Senhoras e senhores, eu sou o Vitor Camilho Eu sou o Rominho Braga Eu sou o Jumar Campo, nós somos o Emperarrede Começa agora o comentando histórias com ele, Paulo Araújo Faz barulho Belo Horizonte Comentando histórias Maravilhosos E aí, gente, bom? Oi! Eu vou contar a história sobre porque eu vim morar aqui em Minas Eu sou de Recife, quem me conhece aí? Rapidinho Caralho! Obrigado, eu não conheço nenhum de vocês Às vezes aí só tá devendo essa galera toda Quem sabe que eu sou um figado? Porque quando o Negudi faz essa pergunta lá nos Grandes do Sul A galera levanta a mão também por outros motivos Essa é a vantagem de não sortear ar-condicionado Não é sorteou, ele vendeu, né? Pior É, piadas internas, galera Só a gente e a polícia sabem Eu vim morar aqui em Minas há 13 anos atrás Porque eu vou começar do começo Boa, essa é uma boa Isso aí Não é que nem o Star Wars começou do 4, né? Já vou começar do início Aqueles vídeos que a pessoa tá correndo Você não me conhece Mas a minha vida não deveria estar assim Eu tava querendo arrumar minha vida lá em Recife Eu sou de Recife, né? Recife E aí eu pensei Vou voltar pra igreja Vou voltar pra igreja? É, eu sou crente Ah, tá Mas é meio o seu estilo Tá bom Que isso? A gente entende Ele entendeu o que eu falei São os crentes que lábicu É isso Que isso? O Osmar se converteu agora Tá ligado, tá ligado Ele é novo convertido Que isso? Convertido 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 O que eu fiz? Eu fui voltar pra igreja Procurei o quê? Eu tinha um amigo que tinha uma banda de pagode gospel É pagode mesmo, né? É pagode mesmo, né? Pagode Aí eu comecei a ir no show É pagode Comecei a ir no show Primeiro show que eu fui Eu dei... Eu não sei o que É o Grupo Revelação Calma aí, tu parou no momento... No primeiro show que eu fui Eu dei... O que era mesmo? É que eu não sei o que... Eu fui... Um cara pediu pra eu fazer um trocar o dinheiro Só que... O quê? Ele pediu... Ah, aqui não tem trocar o dinheiro Começou do começo mesmo? Foi Eu cheguei no show Cheguei no show Ah, do pagode É Aí o cara pediu pra eu trocar Na fila de comprar o ingresso O cara falou Troca pra mim 50 reais Só que... Ele me deu as notas trocadas E eu dei os 50 pra ele Então é porque ele já tirou 10% já É, quando eu fui comprar o ingresso Tinha 30 Ele contou na minha frente 10, 20, 30, 40, 50 Aí ele virou Tinha 30 Caralho Cara, era um mágico? Ele era muito bom É um milagre, é um milagre Aí eu já não... Você quer uma cerveja? Tá aqui, ó E por que... Era a banda Exalta a Deus E por que um cara pede pra trocar dinheiro De modo que eu deixe ele com o troca... Não Porra, eu pensei na... Porra, mas eu tô vendo que é bem fácil te enganar agora, hein? É, então É, o cara meio distraído Até hoje eu não entendi Tu não entendeu, velho Tu veio com o Ivan? Aí eu voltei pra casa, né? Porque eu não tinha dinheiro pro ingresso Mas eu ia fazer uma piada muito crente agora, cara Pode fazer Eu vou entender, faz Tem a banda Revelação Pagode Lá é a banda Apocalipse Olha aí, tá vendo? Bem crente Os crentes Então Viu? Os crentes nem riram Eles só ficaram felizes de não entender a referência Galera que foi pra EBD Aí eu sei que em casa a galera nunca viu palma Mas é que os crentes batem palma assim, ó É palma pra Jesus Eu voltei pra casa E aí eu fui três vezes lá Na segunda vez que eu fui Eu... Eu... Ressuscitou, né? Ele ressuscitou Não, na segunda vez foi o dia que meu avô morreu Tá Só que meu avô tava internado há muito tempo já E tipo assim, pra mim... Já esperava Que isso? Minha mãe tava muito triste Mas eu falei Mãe, eu posso ir? Ele tá indo já, posso ir? Eu já tava com a chave assim Posso ir? Tá E ela não respondeu Porque ela tava chorando muito Entendi Quem cala consente E fui Só que era um lugar... Eu não gosto de pagode Era um lugar muito ruim Aí eu voltei de novo No terceiro vez que eu fui Esse é Recife ainda? Ainda é Recife Na terceira vez que eu fui Era noite de Natal Era dia 25 de Dezembro Ela falou Mãe, tô indo Ela falou Boa viagem É lá mesmo Lá em boa viagem mesmo Que vai ser o negócio Não, só tinha gente sem família Tinha umas 20 pessoas Num lugar que cabia 400 O cara na noite de Natal Tá num pagode gospel É alguém que a família Já desistiu Às vezes a família É o pagode Com certeza Não, foi horrível Aí eu falei com o amigo Vou no banheiro aqui E já volto Quando ele deu bobeira Eu peguei um táxi pra casa Não tinha Uber na época, né? Pra casa Quando ele olhou Eu tinha 30 reais no bolso Que isso? É o cara Não, aí na quarta vez Que eu fui Aí eu não fui no dia 2 de janeiro Não fui no dia 9 de janeiro Fui no dia 16 de janeiro Que foi o dia que... E por que que tu falou Ou os dias que tu não foi? É porque eu tenho... É porque eu... Eu não fui no dia 9 Eu não fui no dia 10 também No dia 7 7 eu não fui 7 eu não fui É porque eu... 16 Porque eu não fui 14 O... É isso O cara é a telecena 12 16 21 Vamos ver agora os dias que eu não fui Eu ganhava com menos pontos 2 4 9 No dia 16 Eu encontrei minha esposa lá Eu vi ela Mas já era tua esposa? Ainda não Ah então Ah tá Eu encontrei aquela que viria ser minha esposa no futuro Boa A consagrada A prometida Exato E ela é mineira né Ela é mineira Ela tava passando férias lá E aí... Mineira de Minas ou ela é só uma trabalhadora de... Não, não Mineira de Minas Tá, tá Aí eu não sei... Ela com EPI assim Ela com EPI no pagode assim Excavadora de... Uma picareta Bauxita Eu nunca soube abordar... Bauxita Só trabalhava na Vale ela né E ela... Ela era mineira Eu nunca soube abordar uma mulher Pra conversar Olá, tudo bem? Como vai? Nunca soube Muito difícil O que é que eu fiz? Eu... Comecei a fazer a dança do acasalamento Que bom cara Eu preciso que você tenha falado O que é que eu fiz? Criei um podcast Não, eu fiquei circulando ela Circulando? Caralho, igual um pombo? É, foi o que eu falei Nas fotos dela hoje Você vê eu sempre no fundo assim Caralho, isso é muito saudável Caralho, véi A polícia adora Já que era um pagode gospel Era um redpill gospel, véi É, era bem... Hoje eu vendo eu acho bem estranho Se tu visse na hora Também ia ser estranho Aí eu sentei Todos os momentos é estranho É Teve uma hora que ela sentou Eu pensei Vou sentar perto Igual o... Parou a música A dança da cadeira Porque aí ela vai puxar assunto Vai, claro Vai, com certeza Ô, você não tá em todas as minhas fotos? É isso O senhor poderia se afastar? Eu estou com esse mandado judicial aqui Mas ela puxou assunto Ela falou uma coisa comigo Ela falou segurança? Por favor, tira esse jogo Não, ela falou comigo E eu até hoje não sei o que Porque ela falou em mineirês Eu não entendo Entendo Não entendi na hora Foi uma linguagem muito estranha Eu não entendo Porque pelo teu comportamento Eu achei que ela fosse falar Oi, tudo bem? Você está bem? Você está bem? Cadê o seu tutor? Você tá com o papai aí? Mas a gente trocou o telefone no dia Tu pegou o dela, sim Não É, eu não sei trocar o telefone com mulher Desculpa Ela falou Você troca o telefone com a mulher? O seu é Samsung? Foi pegar o celular 30 reais E o cara Paga o celular Mas eu pensei na hora Eu pensei O mineiro é muito legal Muito gentil Eu não conhecia muitos mineiros Eu pensei Tem a fama, né? Tem a fama Vou esperar ela me ligar Eu não vou fazer nada Às vezes é só um choque cultural Aí deu dois dias Ela me ligou Seven days Aí ela me convidou Pra ir no Mirabilândia Que é um parque lá Tipo o Parque Guanabara Que é o Playcenter Como é que chama lá? Mirabilândia Mirabilândia? É, digita no Google Que teve um acidente gravíssimo Esses dias Que isso? Não, não digita então Por que vocês aplaudiram? Teve um acidente Muito bom Realmente Acidente Deu acidente em parque de diversão Esse foi um dos melhores É, que nem capotou bonito É, capotou bonito Não, aí eu pensei Ainda pode ser só um choque cultural Eu posso, sei lá Às vezes eu avanço o sinal Vou esperar Acho que falta um choque de realidade Eu acho A gente foi no parque E os amigos que estavam com ela Formou a gente de casal assim E eu não Eu ainda pensando Às vezes ela é só uma mineira muito legal Fomos no trem fantasma Que é aquele que vai o túnel escuro Mas era um trem mesmo? Ela falou Vamos naquele trem ali Ai, velho E era um carro Eu não tinha pensado em isso Só uma vontade de passear naquele trem? Não, é ótimo o trem fantasma Ela queria o bate-bate E ele levou em outro canto Não, a gente foi lá E é aquele lugar que fica escuro E fizeram os amigos aqui Outros amigos aqui E a gente lá no fim E eu acho que fantasma Era o vocativo dele Vamos naquele trem fantasma Porque ele apareceu em todas as fotos Virou uma pedida de trem Caraca Uma piada que tem a palavra vocativo Eu amei Vocativo, velho Caralho Até tu explicar Eu tava O que é isso? O que é isso? Ah, entendi E eu fiquei Assim A gente no túnel aqui Escuro e tal E vinha um fantasma Ela abraçava E eu pensando Que menina legal Talvez ela seja só muito legal Mulher lambendo a orelha dele Nossa, que pessoa bacana Vai ver que tava com cera A gente foi Aí eu não fiz nada Aí deu uma segunda volta Já sem os amigos E eu nada Quatro voltas E ele, porra Acho que eu não entendi ainda O negócio do trem E foi Já sei que vai assustar aqui E fomos embora Aí ela foi no outro dia Falou Ah, a gente vai assistir Avatar no cinema Era estreia do Avatar Primeiro filme Vamos, fantasma Eu não consegui ingresso E eu fiquei esperando Do lado de fora do cinema O filme inteiro Só pra gente conversar no final Ei, gosta de Avatar? Três horas Eu não sabia que eram três horas Caralho Eu fiquei lá esperando Felizão Aí quando eu vi Ah, não Uma hora e meia Deve ser um Ela saiu do cinema E que tava azul já Não, eu lá esperando Nada Aí a gente trocou a ideia Conversou mais duas horas E nada E eu pensando Ela talvez seja só muito legal Aí fui embora No dia que ela foi embora No aeroporto Pra voltar pra Belo Horizonte Fui lá Encontrei com ela Ela largou a família Conversou só comigo por horas Depois ela entrou Na sala de embarque Ficou conversando comigo No telefone por horas Caralho Muito legal E eu nada Peraí Conversando horas no telefone Já não achei tão legal É, já tá conveniente Pode mandar mensagem Na época o meu telefone O Oi conta Eu não tinha percebido ainda Que o BBB dela era 31 Porra, meu amigo A Oi mandou instalar um taquicímetro Só pro telefone dele lá Caralho Um relógio rodando assim Quem é legal é ela A Oi não era Foi muito triste esse fato Aí a gente conversou por horas Ela chegou lá em Belo Horizonte Terminaram de se falar A criança que fazia propaganda da Oi Tinha crescido já Os 31 anos tinham passado E mesmo com esse cliente A Oi faliu Mesmo conseguindo É isso Ela chegou aqui em Belo Horizonte Aí eu liguei De novo A primeira coisa que ela fez Quando chegou foi me ligar Falou Tô com saudade E aí falou Não Aí eu falei uma frase Que conquistou Conquista toda mulher Vai passar Você vai encontrar coisa bem melhor Eu não mereço Eu falei duas frases Eu falei Uma foi Eu falei assim Não a gente tá longe Mas a gente consegue ficar perto Por um detalhe Olha pra lua Tá vendo aquela lua Que brilha No pagode É Foi isso Não eu falei Tá vendo a lua Que brilha lá no céu A mesma lua que você está olhando Daí de Belo Horizonte É que eu estou olhando daqui De Recife Tu sabe que funciona isso com terra também Tá vendo a terra É É o planeta É a mesma crosta Que eu piso aí O mesmo planeta que eu estou olhando Mandou um nude pra ela Tá vendo esse pau O mesmo pau que você está olhando É o que eu estou olhando aqui agora É o do Marcelo E a gente Ele é muito legal Tava no Trim Fantasma Lembra? Ele cedeu Ele tava bichinho de formato Não Aí eu falei Aí eu falei E outra Eu falei A lua tem um formato de vírgula Porque nosso relacionamento nunca terá um ponto final Caralho E na hora da Achei meio ameaçador É Na lua cheia ela terminou com ele Não tem mais vírgula Até a gente não tinha nada Aí ela falou Vem passar o carnaval aqui em Belo Horizonte Com minha família Vem pra Roça Vem que aqui o carnaval Todo mundo pega Todo mundo É E eu E o Paulo Você já viu o carnaval de Recife e de Olinda, moça? É Pra me convencer é isso Aí eu vi Vim Porque eu nunca tinha viajado de avião na vida Eu pensei Se não for nada Talvez seja só um Eu tô me enganando Eu vou pelo menos viajar de avião Puta merda, meu irmão Quantos sinais tu precisa? Caralho A buceta esfregando na cara Pega, meu amigo Essa mulher é ótima Porra, vagina vindo Vou, vou, vou E meu voo tinha duas conexões Salvador e Rio E eu tava amando Porque eu nunca tinha viajado de avião Aí eu vim direto de Salvador Conseguiram me colocar num voo direto Aí eu brinquei Falando Não, gente É que eu vou chegar direto Porque eu sou amigo do governador Aécio E vou chegar direto E cheguei E até pouco tempo atrás Eles ainda achavam que isso era verdade Caralho Eu fui E descobriu que ele não tem amigos Eu fui Ele só fica perto do Aécio Eu contei essa história de novo Agora a vantagem do Aécio Tirou fotos Quem é esse cara que fica toda hora Não, aí eu cheguei aqui A gente foi no Mercado Central Tomou framboesa Com suco de framboesa Com maracujá Num copo só Com dois canudos Que pessoa legal, hein E eu pensei Ai, que pobreza, né Será? Não, e ela tomando assim, ó Só tinha um banco Esfregando a xeraca na coxa dele Assim já, véi Às vezes é um choque cultural É, é um choque Tá sentindo molhado? É, o copo tá todo molhado aqui, né Realmente é a umidade Dá um choquinho aqui, pô Foi na casa dos irmãos dela Uma pessoa tomando Vai tomar Ih, o canudo aqui, o canudo Não, na casa dos irmãos Ela é muito legal Eu tava na casa dos irmãos dela Que pessoa bacana Coração que não cabe no peito Eu na casa dela Aí a gente foi lá Conversou Aí os irmãos dela Me tratavam como um cunhado Me zoando Te zoando Ai, que otário Que zoeira Nossa, pegou pesado, hein Me tratou de otário Eu até pensava na música Do Lulu Santos, tá ligado? Eu pensava na música Do Lulu Santos Se amanhã não for nada disso Caberá só Me esquecer Caralho, tu é romântico pra caralho, né Muito, velho Só falta a parte do romântico mesmo De beijar o romântico Eu tava o tempo todo pensando assim Eu não posso ultrapassar um sinal Vai que ela é só muito legal O mineiro O mineiro é assim Você chega em casa Ele prepara um lanche Um biscoito Você vai beijar ele? Não vai Aí eu falei Ah, sei lá Às vezes é só isso Na hora ele ligou o pão de queijo Tira do bolso Aí A gente foi A gente foi na estação central Tirou uma foto Ô Paulo, vem cá Vem tomar um café Comer um bolinho de fubá Um bolinho E esse pau de queijo Ô, pão de queijo Pão de queijo Não tinha tomado banho ainda É que em Recife é muito quente É minha primeira vez de avião Fiquei nervoso, suei A gente foi no mercado central Na estação central A estação central é que chama, né? Ali Praça Praça da estação Caraca, é uma mistura Aí tem a estação dentro Eu fui na estação mesmo Era a estação Aí tem uma placa que tem Cumplicidade A gente tem essa foto até hoje Eu tirei O John Brinho assim É uma propaganda do Itaú isso? Cumplicidade E nada E eu nada Conta a corrente Cada hora Eu juntava os pontos assim E pensava Será? Será, velho Não se precipite Estou muito nervosa Sente o meu peito No coração batendo Realmente batendo forte E eu nada Aí a gente foi A gente foi ainda no Mineirão Assistir jogo Era um jogo do América O cara perguntou Esse nosso é por quê? Tem que amar muito É, tem que Tem que querer muito Estar junto, né? Não, eu fui porque Eu gosto de futebol Aí eu falei com ela Para a gente ir Ela foi Eu amei Jogo do América Não, por causa de futebol Não é do América Cara querendo Outro esporte No dia o cara Me perguntou na bilheteria Mas você vai ficar em qual Torceder América e Vila Nova o jogo Caralho Esse gosta de futebol Campeonato Mineiro Aí eu falei Tanto faz E o cara ficou meio assim Tanto, como assim? Aí ela falou assim Eu também Eu só quero bola para dentro E aí? Aí eu cheguei na roça Se você não fizer nada Eu vou procurar o segundo pau E ela lá América é o coelho, né? Aquele bicho que transa muito, né? Ela dando as indiretas assim, né? Vai, mete com força! Fia atrás Fia atrás! Nesse dia eu fui comprar uma Coca-Cola Que bom que ela falou assim, né? Essa esquisita Vai, meteu no meio do pagode Pagode? Que fã te conheceu? Ouro no lança! Nesse dia eu fui comprar uma Coca no Mineirão Só que eu cheguei com meu sotaque original, né? Aí o cara me cobrou uns 12 reais a Coca-Cola Eu cheguei e falei Me dá uma Coca-Cola, moço! O cara... Eu tava bem original na época Original a cerveja? Não tinha remasterizado ainda, né? Não tinha, não tinha feito... Hoje meu sotaque é intermediário É nem lá, nem lá O Alok remixou É que o sotaque dele é mineiro Feito por inteligência artificial Tem uns bugzinhos ainda Mas a gente foi pra Roça Que é lá, é lá Carmo do Cajú Roça! Roça nela que ela gosta! Quando ela falou Vamos pra Roça Vamos, vamos A Roça Era isso A Roça que... Oh, tudo bem Já aluguei o carro Ela porra, meu amigo Não, a gente foi lá Mesma coisa Junto O pai e a mãe no banco da frente A gente no banco de... Também não dá pra fazer nada Não, aí também é esquisito Se tu escolher esse momento Aí é... A hora é agora, galera Pai, mãe, com licença Já tirei meu pau pra fora Ela deu sinais É Esse foi o único momento... Aparentemente ela quer o papai e mamãe Esse foi o único momento... Capitei vossa mensagem! Capitei Deita aqui Esse foi o único momento que eu tive a decisão certa Ok, aí... E ela não fazer nada Na hora que... Não, chegou lá em casa O sinal que ele esperava Estamos prontos, vamos É, isso Vire a direita Como é que ela adivinhou que era pra direita? A gente chegou lá Aí nada, nada No último dia O dia que eu ia voltar pra Recife Último dia Ai, caralho, meu irmão Quem escreveu essa história foi o Manoel Carlos? É, doido História de novela Que tanto assunto era esse que vocês tinham pra conversar? Caralho O tempo todo ela dava uma assim direta Mas eu tava sempre com receio Entendi De... Receio, isso Seio Não seio Aí a gente foi numa pracinha lá em Cajuru Aí tomou um sorvete juntos Um sorvete só Mentira Quantas bolas, ela? Duas? Eu quero duas bolas e o cone bem grande Não é tão grande assim, não Uma banana Eu quero uma banana Duas bolas e uma casquinha Uma casquinha Eu quero uma bananinha de lixo Tá mais justo Aí eu falei, não Aí a gente foi lá, tomou sorvete Mesma coisa Teve uma seresta na praça A gente ficou assistindo Foi em que década isso, vocês? É porque é interior, é interior É interior Não, porra, mesmo assim? Rolou uma viola na praça Foi no realejo, o papagaio pegou O bilhete tava escrito Coma ela, meu amigo O papagaio periquitinho entregando pra ela, é Match com força A gente foi em vários pontos turísticos juntos Tirou fotos Todas as fotos, assim Aquele selfiezinho de casal Caralho Why Trenso, why Trenso, why, why Trenso Why, aquela menina que fez Que fala no TikTok, é Que ela odeia todo mundo que vem Why Trenso, why? Mas ela falou isso mesmo Não era estereótipo, não Aí chegou lá Chegou uma hora que ela odeia pra mim No último dia, tipo, a gente ia embora Chegou pra mim A pessoa que confirma o estereótipo, né? Isso aí é verdade mesmo Why Trenso, a gente fala Pergunta se não é todo mundo aqui falar isso aí É a mesma coisa Aí, eu ganho a vida assim, gente Não me desmente não, por favor Por favor, não estraguem a magia agora Aí, nesse dia No último dia, no último A gente ia voltar de carro com os pais Ia ficar tipo Não há mais Não tem de novo Não dá com os pais Era a última chance Ela chegou pra mim e falou assim É, né? O povo de Recife é meio lento, né? Uh, meu Deus Aí, nessa hora Nossa, mas o carro tá super rápido Nessa hora Sabe quando faz aquele flashback Vai voltando a fita assim Aí, o Paulo É que eu escolhi esperar, moça Sou de Cristo Ah, não, peraí, desculpa Me perdoe Você achou que eu queria ficar com você Tu te acha pra caralho, né? Eu sou muito legal Seria muito bom Por que que eu não fiz isso? Galera, o pessoal de Mina Eu sou muito legal O pessoal de Mina Você acha pra caralho também, né? A gente não pode nem ser simpático Já fico achando que a gente quer beijar na boca Achei que era sincera Mas na hora eu falei assim Não, me perdoe Que isso? Me perdoe A senhora que é um coito Pode me ser que é um coito Pode me ser Eu estava apenas em processo de corte com a vossa senhoria Eu falei, desculpa Realmente, eu agora entendi Todos os sinais Vou tomar uma atitude Meu corpo está pronto Vou tomar uma atitude Começou a passar doce de leite no corpo Um banho Mas não vou fazer agora Porque se eu fizer agora Vai ser muito constrangedor Eu fazer imediatamente depois que você pediu Isso Espera mais um pouco Isso Tudo que eu queria que tu esperasse mais Isso Espera eu ficar bem seca Aí a gente voltou pra roça Quando você deixar de pedir Começaram a implorar Christian Grey É isso, pisa É só a cada quatro anos Não, a gente voltou Eu cheguei na roça lá Aí sentou num banquinho Ficou todo o clima No banquinho, meu querido E na hora que já estava aquele clima assim De louco Ela sentou Naquele climinho assim Eu falei Botou a mão no lábio dela assim, né? Ela foi Salgado É que eu suro muito Eu tenho hiperhidrose Quebrou o clima pra caralho Já estava aquele clima de aproximação assim De filme Aí eu só fiz um Para, 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 para Vai ficar na vontade Que tem aqui na caixa preta Caralho Quantas bolas tem nesse Ogbe Agora é a hora do Aí eu falei Se a mulher não tomar atitude Eu não vou tomar nunca Com certeza Então ela precisou falar Gostoso Aí quando estava na... Obrigado Quando estava naquele clima de aproximação Eu parei Aí eu falei Obrigado Não falou gostoso Obrigado Para Eu não vou entender Que paraense legal Se você estiver interessado Eu não vou entender Não, não, não Não estou entendendo O pessoal do parar é muito legal Me chama de gostoso No meio do show Não, mas aí eu parei Na hora que eu parei Aí ela Já ficou meio... Não acredita É muito lento Tá vendo a lua? Porra, meu irmão Pau no cu da lua, meu amigo Pau no cu da lua Só quero dar, senhor Caralho, meu irmão Você conhece a caverna? Porra Até o dragão na lua Tá levando espada lá E eu aqui, meu amigo Até a lua tá crescendo Esse pau roda aí Puta, que pariu Porra de lua, caralho Até meteorologista Caralho Aí nessa hora Eu tasquei ele um beijão Toma E estamos aí Casados Retetra No sorveteiro Pra mostrar que eu sou um cara de pegada De pegada Eu sou um cara de iniciativa Já transamos duas vezes já Dez anos de casamento A gente tem dois filhos Tá comprovado Olha aí, um de cada Então muito obrigado, senhor Você foi uma história Paulo Araújo Muito obrigado Paulo Araújo Paulo Araújo Não comentando histórias Que está fazendo aniversário hoje Parabéns pra você Nessa data Tardeira Muitas felicidades Muitas felicidades Olha quanto mineiro legal, rapaz Olha aí Paraíso também é legal Eita, caralho Só que é pior Eu nasci no dia 2 de novembro Só que lá no Nordeste Eu não sei no Pará Acho que também é Porque lá no Nordeste 2 de novembro também tem lá no Nordeste Tem lá no Pará Não, lá dá pra registrar quando você quer No passado dava Ah, tá No passado dava E minha mãe não foi preciosa Então ela falou Não vai nascer no dia de finados Nem a pau Aí mudou pro dia 3 Oficialmente eu nasci ontem Ah Então quer dizer que já ia ter o aniversário na Austrália? Já foi Então deixa o seu like Se inscreva no canal Tem vídeo novo Três vezes por semana E ó Deixa o seu like Dá uma guiada nessa lua agora É isso Olha a lua Valeu, gente Valeu, valeu, valeu Valeu Meninos Vamos lá, Araújo